Aqui no baile, quem manda é o DJ da putaria Toma, 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 toma Toma, 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 toma Me pega bolado, faz eu cozar várias vezes Me deixa eu incitado agora, eu acabo com o teu cacete Acabo com o teu cacete, agora eu acabo com o teu cacete Acabo com o teu cacete, agora eu acabo com o teu cacete O meu piro ficou maluco, tá fingindo de mim Pra na fila da xereca, ele ter preferência 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 Me pega bolado, faz eu cozar várias vezes Me deixa eu incitado agora, eu acabo com o teu cacete Acabo com o teu cacete, agora eu acabo com o teu cacete O meu piro ficou maluco, tá fingindo de mim Pra na fila da xereca, ele ter preferência Pra na fila da xereca, ele ter preferência Pra na fila da xereca, ele ter preferência Pra na fila da xerica, é lutei preferis Pra na fila da xerica, é lutei preferis Pra na fila da xerica, é lutei preferis Tinhazi Pra na fila da xerica, é lutei preferis